O vídeo a seguir mostra a coleção científica de entomologia do semafauna caatinga. São abertas gavetas de um armário deslizante com três repartições, onde há exemplares de diversos grupos de insetos, como besouros, abelhas e borboletas. Também são mostrados insetos em tubos e potes com álcool e alfinetados em caixas. Alguns pesquisadores, trajados com jalecos, máscaras e luvas, andam no laboratório e manuseiam lupas. Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jonas, sou estudante de ciências biológicas da Univácio e estagiado do Centro de Conservação e Manejo de Fauna. Neste vídeo conheceremos um pouco melhor sobre a coleção entomológica do semafauna. A coleção entomológica é uma coleção científica que guarda e classifica de forma ordenada diversos grupos de insetos mortos devidamente conservados para fim de pesquisa. O Museu de Fauna da Caatinga do Centro de Conservação e Manejo da Fauna, do semafauna, conta atualmente com cerca de 20 mil indivíduos na coleção de entomologia terrestre e mais de 330 mil indivíduos na coleção aquática. São mais de 120 famílias e indivíduos das mais variadas espécies. Após a coleta, o material passa pelo processo de montagem, utilizando técnicas diferentes para cada tipo de inseto. Geralmente são conservados em via seca, montados alfinetados com alfinetes entomológicos. Insetos menores não são alfinetados e são montados em triângulos feitos com papel cartonado. Em alguns casos, como insetos aquáticos, limpas e lavas, devem ser armazenados definitivamente em via úmida, em potes com álcool 80%. A maior parte do material vem do projeto de integração do Rio São Francisco, o PISF. Alguns são provenientes de coletas no próprio campus de Ciências Agrárias da Univás, pois fazem parte das atividades de disciplinas e trabalhos de graduação. Também podem vir de doações. A coleção é importante por ser representativa da Caatinga, que é um dos biomas menos amostrados e estudados no Brasil para muitos grupos de insetos, sendo assim um material muito valioso. Essa coleção possui representantes de diversos grupos de insetos, polinizadores e bioindicadores, além de espécies de importância agrícola e econômica, bem como de interesse médico sanitário para Caatinga. O acervo compreende também espécimes endêmicos da fauna da Caatinga, incluindo holótipos, parátipos e exemplares raros ou inexistentes em outras coleções nacionais ou internacionais. A coleção também presta serviços públicos de conservação, depósito, identificação e empréstimo de espécimes da fauna depositados. Seus dados científicos orientam os tomadores de decisão de políticas públicas em biodiversidade, tanto em nível nacional, estadual, municipal e regional. É um importante repositório de informações para pesquisa científica e tecnológica, educação superior, conservação do meio ambiente. Além de gerar o conhecimento científico, tem função educativa do público em geral. E quem visita essa coleção? São principalmente pesquisadores, professores e alunos da rede pública em visitas guiadas. A coleção não é aberta a todos os públicos, geralmente acessível para fins de pesquisa. Essa foi a coleção entomológica do Sema Fauna. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E aí